Um aplicativo tem feito sucesso em Poços de Caldas. Com alguns cliques é possível fazer, por exemplo, compras em supermercados e em outras lojas da cidade. Tudo é muito rápido. Veja na reportagem da Juliana Coleta. Entre a secagem de um molde e outro, Eulália faz a compra do supermercado. A gente não tem tempo, né? Então, tem um tempinho aqui, eu vou lá, entro no Melhor Compra e compro. Tudo ao alcance dos dedos. Isso literalmente falando. O que era um problemão deixou de ser uma dor de cabeça para auxiliar de prótese e dona de casa. Para quem é dona de casa e trabalha fora, é uma beleza. Não precisa sair, faz dentro de casa mesmo, né? É legal. Ulisses também é usuário do aplicativo. O programador aproveita o pouco tempo que tem livre para fazer as compras da semana. Eu achei muito bacana porque eu aproveito todo o meu tempo do dia, os intervalos. Entre o serviço e a faculdade, no horário de almoço, eu posso estar fazendo a compra e escolhendo o melhor local, o melhor horário, para não poder estar recebendo essa compra. No caso de Ulisses, o aplicativo ajuda ainda mais. Como a maioria dos estudantes, ele, além de não ter tempo, não gosta de ir ao supermercado. E o motivo nem é a fila do caixa. Eu vou no mercado e parece que cada dia que a gente vai lá, eles colocam as coisas num lugar diferente. Eles ficam reposicionando, mudando o layout do estabelecimento ali. Então você vai procurar uma coisa que estava num determinado local que você estava acostumado ali, no outro dia já está em outro local. E como um bom programador, a habilidade em navegar pelo aplicativo é bem maior do que a habilidade de transitar pelos corredores dos supermercados. E não é só na compra da semana que o programa dá aquela forcinha para ele, não. Ulisses também consegue programar a festinha do final de semana em menos de cinco minutos, no tempo de um café. Eu compro aqui todos os materiais que eu preciso, coloco aqui a quantidade e é só chamar a galera e está em casa já, está tudo certo. Para a gente testar a agilidade e a eficiência desse aplicativo, nós vamos contar com a ajuda da Cleonice. Nós trouxemos ela aqui nesse mercado que fica no centro da cidade. Primeiro baixamos o aplicativo no celular da Cleo. Depois fomos às compras. Os itens são sabão em pó, biscoito maisena, arroz, margarina e creme de leite. Pelo aplicativo, levamos um minuto e vinte segundos para finalizar a compra dos cinco itens. Nós já passamos do dobro do tempo. Olha só, o cronômetro rolando aqui. E ainda falta um item. Olha só, só para a gente pegar os itens, isso sem contar o tempo do caixa. Foram três minutos e vinte. Bem mais do que o tempo que nós levamos para fazer a compra no aplicativo. E isso sem o tempo do caixa, ainda que geralmente demora. Esse é o problema, né, que o caixa muitas vezes, hoje ainda está mais tranquilo, mas muitas vezes já está cheio de gente. Aí é bem mais fácil. Estacionar carro, né, tem que contar isso também. Demora também, né, às vezes achar vaga. Demora, achar vaga, estacionar, entrar no supermercado, passar no caixa, não é só a compra em si, né. Gostou do aplicativo, Cleonice? Amei, amei. Está aprovado? Aprovadíssimo. Os inventores desse facilitador são esses dois jovens empreendedores, José Bruno e Matheus. Eles se conheceram em uma empresa de publicidade onde os dois trabalhavam. A ideia de um aplicativo para facilitar as compras nasceu nas idas ao supermercado, na hora do café da tarde. Todo dia, na hora do café, íamos ao supermercado e nós gostamos muito de constar preço, fazíamos isso desde sempre. Aí um dia chegamos, fomos comprar uma barra de chocolate. Aí vimos o preço dela, acho que era R$ 6,00 em um estabelecimento, e um dia fomos para o outro e estava R$ 3,00. Então era a diferença de 100%. Então aí a gente começou a brincar, por que não fazer uma coisa dessa, né. Primeiro, o aplicativo Melhor Compra funcionava apenas como um comparativo de preços. Aí depois, com o tempo, adaptamos a ideia e vamos para um aplicativo para a questão de mobilidade, né. Hoje a gente desenvolveu essa parte de venda em torno de seis meses, pensando, vendo todas as questões de segurança, analisando o melhor lado para o usuário e para o estabelecimento. O aplicativo é gratuito e fácil de usar. Basta baixar, se cadastrar e pronto, só ir às compras. Cada estabelecimento define a forma de pagamento e a cobrança do frete. Cada estabelecimento tem as suas definições, né. Tem estabelecimentos que entregam só no período da manhã, tem estabelecimentos que entregam o dia todo, o limite para o frete, tem estabelecimentos que tem um limite menor, tem outros que já trabalham com uma tarifa um pouco maior, mas isso é subjetivo, né. Cada estabelecimento tem o seu. Além de toda a comodidade, o usuário também pode encontrar aqui promoções específicas para essa plataforma de compras. Hoje o aplicativo conta com quatro parceiros. Um deles é o dono dessa loja de produtos de limpeza. Foi um meio mais rápido de aproximar um cliente que não era cliente. Então a gente achou uma necessidade e no final das contas chegamos à conclusão que valeu a pena. Vender pelo aplicativo para o comerciante é uma forma de investimento. E de sair na frente para uma tendência que deve dominar o mercado no futuro. Com a tendência do mercado e essa crise, que todo mundo fala em crise, o aplicativo faz uma comparação de preços de vários lugares. Então o cliente vai ter um acesso rápido às informações que antigamente tinha de porta em porta. Hoje através do aplicativo ele consegue atingir esse objetivo sem sair de casa. A ideia dos amigos que viraram sócios tem agradado os dois lados. Tanto que em menos de duas semanas de funcionamento, eles já tem propostas de pelo menos cinco cidades vizinhas de Poços de Caldas. Pelo visto, tem muita gente querendo comprar com um simples clique. A gente teve cerca de 20 contatos pedindo para levar o aplicativo para outras cidades, pedindo para expandir as áreas de atuação também. Mas isso são projetos futuros, a gente está trabalhando, coletando contatos no momento para ver qual é a melhor forma de fazer essa expansão. Então, vamos lá.